Olá, bom dia. De olho nos postos, propôs de todo o país vão fiscalizar redução de preço dos combustíveis. FGTS amplia limite de teto para famílias de baixa renda e imóvel financiado pelo procotista terá juros menores. E faltam 61 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 8 de julho, o Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de segunda-feira, fiscais dos PROCONs de todo o país estarão nas ruas para vistoriar os postos de combustíveis. Vamos saber por que com a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Olá, Mara. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o motivo da fiscalização desses PROCONs é verificar se está sendo cumprido o decreto publicado ontem pelo governo federal, que determina que os postos informem os valores cobrados aos consumidores no dia 22 de junho deste ano e também depois desse dia e daqui para frente. Essa é a data da publicação daquela lei federal que determinou, fixou um limite de cobrança do ICMS nos combustíveis, porque considerou os combustíveis como um produto essencial. Essa ação de fiscalização será coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também junto dos PROCONs. E a ideia é que os postos deixem essa informação de forma muito clara, muito legível, para que os consumidores tenham essa noção clara de quanto era cobrado antes e quanto é cobrado agora e também saber quais os postos estão cobrando mais barato. Inclusive, na terça-feira, vai ter uma ação conjunta entre a Agência Nacional do Petróleo e a Senacom, em que eles vão fiscalizar 250 distribuidoras em todo o país. Voltamos com você, Mara. Obrigada, Márcia. Aumento no limite de renda para acesso à habitação popular e redução dos juros dos financiamentos imobiliários feitos pelo FGTS. Essas medidas foram aprovadas ontem pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Conselho do FGTS aprovou propostas de suspensão temporária de pagamentos relativos a financiamentos no setor de habitação popular para contratos assinados até 31 de dezembro deste ano. Uma das medidas propõe uma pausa de 100% dos encargos para quem perdeu o emprego e carência de seis meses para o pagamento da primeira prestação. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em maio de 2022, 77,4% das famílias brasileiras estavam endividadas. Dessas, quase 29% tinham contas em atraso. Também foi aprovada a prorrogação do prazo para parcelamento de débitos para contratos em renegociação com o FGTS, dos atuais 240 meses para 360 meses, e a ampliação de limites de renda para o enquadramento das pessoas físicas que acessam os programas da área de habitação popular. Outra medida aprovada pelo Conselho Curador foi a redução da taxa de juros em 0,5% e 1%, a depender do valor do imóvel financiado pelo programa Procotista. Esta linha de crédito utiliza exclusivamente recursos do FGTS. A Companhia Nacional de Abastecimento prevê uma produção superior a 270 milhões de toneladas de grãos para a safra que já está sendo colhida. A estimativa faz parte do décimo levantamento da Conab para o período 2021-2022. A estimativa é de mais um recorte graças ao aumento da produção em 0,4%, 1 milhão 220 mil toneladas a mais do que o esperado na previsão anterior. Já na comparação com a última safra, a diferença é de 17 milhões de toneladas, um crescimento de 6,7%. A atual safra, embora tenha passado por adversidades climáticas em algumas regiões produtoras, é a maior produzida já na história do país. O milho com expectativa de colheita de 115,7 milhões de toneladas e o trigo com estimativa de 9 milhões de toneladas tiveram os ajustes mais significativos. O feijão também registra um aumento de pelo menos 26% em relação ao ciclo passado. Já o arroz e a soja, impactados pela estiagem no sul do país, devem apresentar uma discreta queda. O IBGE também prevê uma safra recorde, mas com 261,4 milhões de toneladas, cerca de 10 milhões de toneladas a menos do que o estimado pela Conab. O levantamento do Instituto mostra que o estado de Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, responsável por 30,3%. Depois veio o Paraná com 13,8% e Goiás com 10,6%. Os produtores investiam mais nessa safra de 2022, aumentando a área plantada para 72,5 milhões de hectares, um aumento de 5,8% em relação à área cultivada em 2021. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os bons resultados se embasam num setor bem estruturado. Para o próximo ciclo de plantio, o investimento do governo federal no plano safra é de 340 bilhões de reais. Investimento, nós estamos programando aí 95 bilhões de reais para o investimento, isso é muito saudável, uma estruturação do setor. Um programa destinado a incentivar o empreendedorismo feminino chegou a Manaus e reuniu mais de 200 mulheres. Na programação, palestras, cursos, oficinas e exposição de produtos. Dona Val é uma das empreendedoras que participou da programação. Ela trabalha com artesanato de joias sustentáveis desde 2014. Feitos com fios de tucum, fibras, madeiras e sementes, seus acessórios chamam a atenção pelos detalhes que retratam a fauna e a flora amazônica e pelo grafismo indígena. As criações são minhas, a técnica de montagem também é minha, mas aí eu tenho uma parceira que é muito grande, que é a Márcia Viana, que é uma artesã, onde eu falo para ela, ó, Márcia, eu quero um pingente assim, assim, e envio para elas fotos, um desenho, e aí a gente faz toda uma criação. O SEBRAE segue incentivando mulheres a serem donas do próprio negócio. Nesta quinta-feira, foi a vez do Amazonas. Que sejam marcos em suas vidas para que elas saiam realmente dessa condição de dependência e tragam essa autonomia, né, e esse desenvolvimento para as suas vidas, essa liberdade econômica através da geração de emprego e renda. De acordo com dados do Monitoramento de Empreendedorismo Global, dos 52 milhões de empreendedores ativos no Brasil, 30 milhões são mulheres. Por oportunidade ou por necessidade, elas estão encarando os desafios, mudando a cara dos negócios e alcançando novos papéis. A empreendedora Tati também participou. Ela trabalha com acessórios confeccionados através de materiais recicláveis. E assim como muitas mulheres, começou o empreendimento por necessidade. Mas mesmo assim, superou os desafios e hoje trabalha de forma independente. Tem um ponto que até a alimentação era escassa. Eu digo que é extrema importância que a gente consiga lidar com isso, porque é difícil, mas não é impossível. O governo federal já destinou mais de 350 milhões de reais para apoiar a população afetada por fenômenos naturais, como secas e enchentes. Em relação às chuvas, o WhatsApp deve emitir alertas à população em até dois meses, a partir de acordo firmado entre a empresa e o governo federal. O assunto fez parte da entrevista do ministro do Desenvolvimento Regional para o programa de rádio A Voz do Brasil, nesta quinta-feira. Isso coloca a Defesa Civil Nacional em outro patamar, a nível mundial. Nenhuma Defesa Civil Mundial tem um acordo desse nível. O número é muito legal. Dos 165 milhões de brasileiros que vão ser beneficiados representam 96% dos usuários das redes sociais. Então, a gente vai ter um alcance quase da integralidade da população com essa medida. Teve estiagem no Rio Grande do Sul, Teixeias no Norte. Então, para o país todo, a gente já repassou 340 milhões de reais. Para a região Nordeste, 152 milhões de reais. A venda de cigarros eletrônicos continua proibida no Brasil. Com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, várias medidas devem ser tomadas a partir de agora. Entre elas, a fiscalização e a realização de campanhas educativas. O relatório aprovado pela Anvisa indicou a necessidade de se manter a proibição do uso dos cigarros eletrônicos. Os próximos passos serão a elaboração de um texto pela área técnica e a decisão sobre a abertura ou não de uma consulta pública. A agência vai focar em ações de campanhas educativas e de fiscalização para coibir o comércio irregular do produto. Desde 2009, a comercialização e o uso de todos os tipos de cigarros eletrônicos estavam proibidos pela Anvisa. Mas agora, esse parecer foi confirmado. A agência concluiu que o cigarro eletrônico não ajuda quem fuma o cigarro comum a deixar o hábito e ainda oferece riscos graves à saúde. Eles não são eficazes para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Ao contrário, eles estão estimulando pessoas que nunca fumaram a começar a fumar. E eles não são seguros porque começaram a aparecer uma série de problemas de saúde com o uso desses aparelhos. O mais grave deles é a síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro tão grave quanto é a síndrome respiratória aguda grave provocada pela Covid. Heitor trocou o cigarro comum pelo eletrônico há quatro anos e já sente os efeitos na saúde. As dores de garganta demoram mais a cicatrizarem, então eu já tenho diminuído bastante o ritmo e o uso diário. Os especialistas destacam que o uso desses dispositivos se tornou uma porta de entrada para o consumo de cigarro comum. Outra coisa que se observou também é que muitos ex-fumantes que já tinham deixado de fumar voltaram a consumir nicotina através desses dispositivos eletrônicos. A vacinação contra o HPV, o papiloma vírus humano, foi ampliada para homens de até 45 anos com imunossupressão. São pacientes transplantados com câncer ou vivendo com HIV AIDS, que a partir de agora também podem tomar a vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, esse grupo tem risco de desenvolver câncer relacionado ao HPV quatro vezes maior em relação a outras pessoas. O Exército Brasileiro convidou profissionais da imprensa e influenciadores digitais para conhecerem a instituição e saber como é, por exemplo, o trabalho da segurança presidencial e do grupo que executa a garantia da lei e da ordem. Devidamente equipados como se fossem para uma missão, os visitantes embarcaram no ônibus para fazer uma viagem pelos 300 anos do Exército Brasileiro. A primeira parada foi no batalhão da Guarda Presidencial, onde voltaram no tempo e conheceram as bandeiras do Brasil desde o Império até o atual símbolo nacional. O grande objetivo do programa é trazer a sociedade para dentro das unidades militares, para que se conheça o nosso material, se conheça a nossa rotina, o que realmente se faz dentro das organizações militares do Exército Brasileiro. Os visitantes assistiram ainda uma performance da Guarda Presidencial, responsável pela segurança e pelo cerimonial do Presidente da República, e uma apresentação da Banda Marcial do Exército. Além disso, a Força Nacional simulou uma atuação em casos considerados como distúrbios. O grupo é responsável, entre outras coisas, pela garantia da lei e da ordem, em situações em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Acho super interessante de ter mais participar dos bastidores aqui dos militares. É uma instituição tão importante no nosso país. O Exército Brasileiro pertence à sociedade. E a gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda-feira. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti